12h45, a gente, como já vem anunciando, tem aqui no estúdio o ex-prefeito Tista de Dede, temos também aqui no estúdio o Fábio do Secoff, são pré-candidatos, a prefeita e a vice respectivamente, e a gente cumprimenta. Boa tarde, Tista. Boa tarde, Adalberto, boa tarde, Luiz, boa tarde, Murilo, boa tarde a todos os ouvintes da Jeremoba FM. Aí, pronto, agora está melhor o microfone. Muito bem, Fábio, boa tarde. Boa tarde, Adalberto, boa tarde, Luiz Carlos, boa tarde, Murilo, boa tarde a todos os nossos ouvintes, amigos e amigas, aqui ouvintes da Rádio Jeremoba FM e o povo, a nossa querida e amada Jeremoba. Muito bem, vou deixar até os dois microfones abertos aí, qualquer necessidade que vocês achem, qualquer incisão que queiram fazer, o microfone está liberado. Bom, Tista, eu começo aqui por você, depois de um certo tempo fora, resolveu retornar à política, qual o porquê você não ter saído candidato na eleição passada e está lançando sua pré-candidatura agora? Adalberto, veja bem, eu me lancei candidato na eleição passada, primeiro eu nunca tive inelegível, nunca, inclusive eu tenho certidões hoje e sempre tive certidões, foi questão de precauções. Eu tinha realmente um processo que eu poderia ganhar a eleição e depois ser julgado e perder o mandato. Como eu tinha uma pessoa muito importante na minha vida, que é a minha esposa Anabel, foi secretária de Ascensores por 12 anos, onde construímos 500 casas, recuperamos caras populares, deixamos um município coberto de creche 100% e outras atividades que ela realizou, então achava que ela era pessoa competente e foi e ganhou a eleição. Então, foi nesse sentido e eu nunca me afastei da política. A política faz parte de minha vida. As pessoas sabem, as pessoas me conhecem, que desde jovem, que eu faço política, dentro e fora do poder, isso é importante ressaltar. Eu fiquei um pouco emocionado, Alberto, porque essa rádio aqui foi onde eu nasci, o primeiro parto que o Dr. Fausto fez foi o meu, e Dona Terezinha, e filho de Deda morava aqui, e tinha uma questão muito engraçada que meu pai dizia. Terezinha, quando vendo leite, os 300 litros, recebo todo o dinheiro, os 300 litros. Quando o tista vai vender, ele parece que dá metade do leite. Eu acho que ele vai ser político. Brincava muito comigo, mas não era, as pessoas que eram humildes, que precisavam, às vezes chegavam, tista, eu não tenho como pagar, eu não tenho, e às vezes eu realmente dei prejuízo, mas em prol de uma classe muito boa, que eram as pessoas mais carentes. Então, eu nasci aqui, nessa casa, uma casa ainda muito carente, a gente dormia de cortinado, a gente aqui era uma casa, um ponto muito alto, mais telhado, não era forrada, nada. Meu pai era uma pessoa muito humilde, minha avó morava aí do lado, que minhas tias também, Terezinha, Ana Amélia de Carvalho, foi a primeira vereadora, nós tínhamos esse, que naquela época não recebia remuneração nenhuma, como vereadora, e nós dedicamos nossa vida a ser político, isso é a realidade. E minha esposa está também na política, fez um grande trabalho, hoje o que credencia Fabinho ser meu vice-prefeito é o trabalho que ele realiza, social, na área de saúde, e nós temos essa bagagem, Fabinho, para mostrar nosso corpo, no trabalho que realizamos. Agora só mesmo, agora eu estou fazendo, equipando, vamos equipar três poços, e perfurar mais um. Hoje eu liguei até para o pessoal do Tapicuru, para o presidente, para ver se nós conseguimos lá uma área que possa ter água doce, que aquele pessoal bebe uma água muito salubra. E o da Santana, que vamos instalar, o da Água Branca, que é uma comunidade muito grande, que está sem água praticamente, sofrendo, já vai ser instalado com placas solares. O do sítio do Moreira vai atender o sítio do Rodrigues, e vai ter mais dois ou três que vamos colocar nas emendas. Inclusive, um pão alto, lá em cima, onde o Dudu é presidente da associação, o Dudu Galdencinho, vocês conhecem, lá é um povoado, hoje tem mais de 20 residências, onde está bem habitado, já levamos luz, e agora, se Deus quiser, vamos levar água também. Então, Adalberto, nós temos um compromisso sério. Eu ouvi uma música ali, tocando na hora que eu entrava, eu sou candidato, pré-candidato a prefeito, pela força de Deus e a vontade do povo. Eu nada faço sem Deus. Todos os dias me acordo, me ajoelho, rezo o Salmo 91 para me proteger, e digo a Deus, nunca para ganhar a eleição. Eu peço para que Ele faça o melhor, por todos nós. Batista, você falou que tocou no assunto aqui, nas redes sociais circula essa informação de que você tem processo em pauta, para julgamento, depois do dia 20, caso você seja condenado, isso não deixaria inelegível? Adalberto, eu acredito, pelo que os meus advogados, o jurídico, têm me dito, eu estou tranquilo sobre isso. Até porque, na gestão passada, que eu fui candidato a prefeito, você sabe muito bem que havia isso, não é candidato, ganhou, mas não tomou posse, eu ganhei eleição com quase 3.500 votos. Aí não tomou posse em 2008. E eu tomei posse, terminei meu mandato, então, não tem porquê, isso é fake news. Isso é conversa aí de quem está querendo. Eu não sei por que esse medo, né, meu amigo, velho? Vamos lutar, eu quero que todos sejam candidatos aí, permaneçam candidatos. Nós temos que vir discutindo, às vezes, os projetos, os programas de governo aqui, o que nós temos para fazer para o Jeremias Alves. Eu tenho a história, Adalberto, em Jeremias Alves, política. Eu construí 500 casas populares. Esse bairro do Entroncamento não tinha água, Fabinho, pois nós levamos água. Reconheço que na gestão do prefeito Lula, ele perfurou o poço na tranqueira, mas quem fez a extensão toda e inaugurou foi eu, no governo de César Bóis. Não tinha água no Entroncamento, não tinha água no São José, não tinha água no Espadoado de Baixo, não tinha nada de cima, não tinha no Rumão. E nós colocamos água. E eu fiz os acessos, praticamente, desses bairros todos, inclusive o Entroncamento, estava com acesso, era contra a pó. Eu botei pela Prefeitura Brita, Capacelante. Fizemos toda a recuperação, asfalto para todos os bairros, Rumão, Espadoado. E hoje, Adalberto, eu me proponho fazer, sabe o quê? Eu vou ter uma usina de asfalto para Jeremuába. Porque os asfaltos acabaram. E uma usina é barata. Já falei com o senador, eu eleito, estou como pré-candidato, iremos trazer uma usina para Jeremuába. Não só para recuperar os asfaltos já existentes, mas para fazer asfalto, não só na sede, não só nos bairros, a cidade inteira eu quero asfaltar. E nos povoados mais habitados. Com fé em Deus, isso é uma meta nossa. Então, nós temos outros projetos, que são importantes para Jeremuába, que eu tenho convicção. O servidor público de Jeremuába, ele sempre foi valorizado pelo nosso grupo político. As categorias todas valorizadas. Hoje, a sorte é os concursos que eu fiz, que dei direito a todos. Um concurso sério, respeitado. E hoje, graças a Deus, os funcionários da prefeitura estão aí garantindo o seu lugar de trabalho. Os planos de carga e carreira, né, texto? Com certeza. Os planos de carga e carreira, valorizando o funcionário público, do Gara e a todas as categorias. Então, foi feito isso. Eu me lembro que no primeiro dia do governo que eu entrei na prefeitura, Gilmar trouxe uma folha da Secretaria de Finanças para me pagar. E tinha uma pessoa, o salário acho que era R$ 120,00, e um merendeiro, uma pessoa ganha umas R$ 35,00. Eu disse, eu não pago. Eu me recuso a assinar uma folha dessa. Mas não vai refazer, rapaz. Você não pode refazer. Eu não pago uma folha, eu não tenho um salário mínimo. E desde o primeiro de janeiro, que eu entrei na prefeitura, eu paguei o salário mínimo. Eu paguei o salário mínimo. E aí, tive problema, porque depois o INSS, eu tive que pagar, sem deixar, parcelei os débitos que tinha, porque todos os prefeitos parceiram os débitos. Quando acham, parcelei e fiz tudo com responsabilidade. Eu me lembro que em pediço na secretária, eu fui para a reunião com os professores. E chegando lá, a discussão era se dá R$ 12,00, dá R$ 14,00, não sei o quê. Eu dei R$ 18,00. Tem recurso. Eu dei mais do que o necessário naquela vez. R$ 18,00 de aumento. Aumenta em cima do que a gente podia dar. Foi uma coisa assim, foi mais de quatro pontos, além do que eles queriam. Então, gente, você só pode administrar se você tiver um funcionário bem remunerado. Os motoristas aí estão sofrendo demais, coitados. É 10% do salário. Os garis, a insalubridade, está pagando só 20%. Tem que ter consciência. Eu quero ser prefeito para cuidar das pessoas, para cuidar mesmo. É fazendo casa popular na sede, fazendo casa popular na zona rural, perfurando postos artesianos. Só eu, na minha gestão, quando fui prefeito, eu perfurei 12 postos artesianos. Eu fiz extensão de rede da Boa Vista para o Espinheiro todo. Nós fizemos do Jiquiá para os Pereiros. Aquela região toda foi beneficiada. E eu quero fazer isso, levar água para as populações mais carentes. Os carros-pipa hoje do exército não estão trabalhando. Mas eu quero acabar o carro-pipa. Mas tenho aqui, Adalberto, um propósito. Irei, enquanto não conseguimos fazer essas extensões todas, que não faz de uma hora para a outra, primeiro tem que ver as finanças do município. Eu irei, os tratores que forem me dando, e irei botar na prefeitura. Quero ter em média 10 tratores. Para quê? Sabe? Com pipas. Eu mando durante o verão eles irem para as comunidades botar água para as pessoas. Até para gado. Tem regiões que nem água para gado tem. Para atender a população gratuitamente. E no inverno eu uso esses tratores para quê? Para a terra para as pessoas pobres. As pessoas necessitadas de baixa renda. Outro problema aqui, eu tenho que resolver a questão das escrituras públicas das casas. isso não andou, isso foi promessa de campanha de muita gente e não andou. E eu quero fazer escritura pública, dar escritura às pessoas. Isso é bom para o município, é bom para esse posto quando tem acesso aos bancos. Movimento o comércio, isso é um compromisso nosso. E eu também não vou me alongar tanto porque vou falando de acordo com a sua pergunta. Por que? Deixa eu voltar aqui. O Tista falou, qual é a receita para, mesmo fora do poder, manter o seu grupo político com o mesmo objetivo, manter o grupo unido? André Berto, isso é uma coisa invejável, acho que para todo o Brasil. Não existe. E há alguns críticos, algumas pessoas que não têm credibilidade, dizem, Tista some, Tista não trabalha. Eu ando trabalhando 24 horas, eu tenho um telefone, eu resolvo muita coisa para o telefone. E como é que sustenta um grupo desses? Só de conversa? Eu não dou dinheiro. É de trabalho, é fazendo cirurgia, é levando pessoas doentes, é tratando eles bem. As minhas decisões, ontem eu me reuni com eles, com o Fábio, até tarde da noite, decidi uma questão simples com os vereadores e pré-candidatos. E eu acato tudo o que eles decidirem. Eu não imponho. O gestor tem que ter sua liderança na hora certa. Eu sei que não irei ter tudo que, às vezes, ao mesmo que o grupo queira, mas é normal contestar, a democracia faz parte, vocês no meio de comunicação aqui já trabalharam comigo, faziam críticas duras, é necessário, cabe a mim corrigir. Agora, nosso grupo, é um grupo, eu tenho só uma seleção aqui de nomes, eu estava dizendo, nós temos quase 16 ou 18 nomes de pessoas, de vereadores, ex-vereadores, pessoas credenciadas para ter uma votação esmagadora. Na verdade, 20 nomes, ontem, tinha 20 nomes. Não é qualquer pessoa que não tenha serviço prestado. A maioria delas tem aqui. E eu vou poder ler aqui, Cacá de Sonso, Antônio Chaves, Marcelo de Dedé, Bino, Eric João Ferreira, Dr. Sidney, Neguinho Vereador, Diana de Irene, Roselma, que está fazendo um grande trabalho na área de saúde, Burica também, que faz um trabalho há muitos anos que ela faz com o pessoal, levando doente, cesta básica, tudo. Alessandro da Espaduada do Conselho Tutelar, que foi uma das mais bem votadas. Nádio, também esse rapaz vem trabalhando muito. Duva, da moto, representa tanto dos mototáquis também. Romarinho, é um comerciante também. E se me faltou algum, daí você vira, né? Então, são pessoas que trabalham. Tem Gilmara aí, tem vários nomes. Muitos outros, então. Esse, o Maurício, Claudiana, tem vários nomes aí. E eu fiz questão de retirar minha irmã do processo. Eu fiz questão de pedir para retirar minha irmã, que hoje ela é a avó, ela está cuidando muito bem do seu netinho. Manda um beijo, minha irmã, você é uma das pessoas mais importantes que eu vi. E a própria Nailton convidei, disse, eu entendo, eu não forço as pessoas a serem vereador. Nosso grupo seleciona as pessoas que querem ser vereador e têm serviços prestados. Quando eu vejo os grupos aí não terem nem visto, não terem não sei quem, atrás de um vereador de outro, a gente está sobrando aqui. Graças a Deus. Pegando um gancho aí, Adalberto, nessa sua pergunta, é difícil você encontrar hoje no estado da Bahia, pelo menos os nossos amigos deputados e as pessoas que a gente conhece do meio político falam muito sobre isso, a questão da força do nosso grupo. Mesmo nós estando fora do poder, somos hoje oposição em Jeremoabo, nós temos um grupo mais forte, maior e mais unido do que os grupos aí da situação. a gente viu aí o grupo da situação aí e se dividiu. Hoje a situação tem dois grupos, na verdade. A oposição somos nós, o nosso grupo. E a situação se dividiu em dois grupos. Estão aí com dois pré-candidatos e o nosso grupo, mesmo fora do poder, que a gente sabe que fazer política fora do poder é muito difícil. Porque quando o cidadão bate na porta do vereador, da liderança política e dos líderes políticos, ele vem com alguma demanda, com alguma carência, com alguma necessidade, seja ela na área da saúde, seja ela na área pessoal de alimentação e de qualquer outro problema que a família esteja passando, ela quer receber da gente, de cada um de nós, nem que seja uma palavra boa de conforto. É bom a palavra de conforto? É, mas eles vêm atrás da gente porque eles querem ajuda de alguma maneira. E o nosso grupo, mesmo estando fora do poder, tem feito muito. muito, cada um de nós, desde os líderes, a cada vereador, a cada cabo eleitoral, a cada liderança, os atuais pré-candidatos aí também, todos eles, sem excesso. Porque muitas vezes o vereador é muito injustiçado, sobretudo na questão da assistência. O cara ganha seis, sete mil reais aí, quando vem os descontos, ele precisa manter a família dele e se manter na oposição com o que sobra e é muito pouco para atender, porque a demanda é grande. Grande. E, além dos vereadores, nós temos os vereadores, entre aspas, que são essas lideranças políticas, que não têm mandato, não têm salário, mas, mesmo assim, estão ali a serviço das pessoas, da população, seja conseguindo uma cirurgia, seja viabilizando um exame de alta complexidade, seja conseguindo, através dos amigos, dos parceiros, uma transferência, uma regulação, e, além de outros, cesta básica, outras coisas que as pessoas, muitas vezes, se sacrificam, mas que estão ali ajudando as pessoas que procuram. Então, é muito difícil encontrar um grupo tão unido e tão ativo como é esse nosso grupo hoje aqui de Jeremoaba. Fábio, você, essa pergunta não tinha feito, o que é que fez você entrar na política? Você é um empresário bem-sucedido, mas o que é que fez você entrar na política? Isso aqui já tem descendência, é verdade. O artista tem descendência e você, o que é que fez entrar na política? A família já tem essa tradição? Não, é uma coisa muito sua. Não tem, não, a família não tem. Teve, depois, primos, familiares, mas a gente fala, quando a gente fala família aqui, de direto, de pai e mãe, meu pai e minha mãe nunca se desenvolveram na política, não. É assim, Alberto, eu sou de Capim Grosso, no estado da Bahia, no final, por volta de 1980, em 1985, 1986, começou um processo de emancipação do então distrito de Capim Grosso, da cidade de Jacobina, Capim Grosso era distrito de Jacobina, e naquela época, naquela época, minha mãe, meu avô, e alguns familiares meus, militaram, fizeram a militância em pró da emancipação do então distrito para se tornar município, e assim conseguimos. E ali, naquele tempo, me despertou aquela vontade da militância política, mas ficou por ali também, ela é muito criança, muito nova. vindo para o Jerem Moab, em 2003, eu não participei do processo político, mas vi aquela eleição entre Spencer e Lula, eu já estava morando aqui em 2004, eu vi de perto aquilo ali, não me envolvi, não participei. Já em 2008, ainda fiz amizade contista com a Anabel e com algumas pessoas, eu já me envolvi um pouco, já, entre aspas, tomei partido, escolhi um lado e passei a estar ali fazendo essa parceria. E em 2020, fui convidado pelo grupo para compor a chapa com a Anabel. Aceitei o convite, sei da responsabilidade naquele momento que eu assumi, nós fomos para um pleito em 2020, muito disputado, onde nós aí não obtevemos a vitória por questão de 159 votos, uma eleição atípica, se fosse uma eleição normal, nós teríamos vencido aquela eleição, eu não tenho dúvida, é uma eleição que seria no dia 3 de outubro, foi transferida para o dia 15 de novembro, nós, que éramos oposição, fazíamos política com recursos próprios, os candidatos, que eram situação, faziam política usando, que usa mesmo, e todo mundo sabe, a máquina pública, e a máquina pública pesa. Então, quando estendeu mais 45 dias, ficou um pouco difícil para a gente, e veio aquela questão da Covid, muito recurso entrando no município, muita contratação, e isso foi favorecendo eles. e na reta final, teve um grande detalhe que foi, em minha opinião e na opinião da grande maioria das pessoas, que fez a grande diferença nessa eleição, que foi a questão da Natville. teve uma interferência enorme. Você sabe que a maior carência do nosso povo é o emprego. Ninguém quer estar na porta de político pedindo para pagar a conta de água, de luz, bujão, ou cesta básica. todo mundo quer ter sua independência, e a independência é um emprego. Naquele momento, faltando pouco, mais de 10 dias da eleição, a Natville veio para Jeremias vender uma falsa fantasia de que ia se gerar entre 4 e 5 mil empregos, que a gente sabe, qualquer cidadão normal sabe que isso não existe. Vendeu essa fantasia, essa ilusão na cabeça das pessoas. Alguns agentes políticos saíram sim nas portas pegando currículo, outros eram oferecendo emprego, dizendo que voltem aqui em mim, que eu vou dar um emprego, e as pessoas, por carência, necessidade e desejo, e necessidade pessoal mesmo, muitas pessoas se deixaram enganar, iludir sobre a questão da Natville. Então, para mim, eu não tenho dúvida de que o fator crucial que fez com que a gente não vencesse aquela eleição em 2020 foi a mentira, a enganação dos 4 mil empregos da Natville. Eles usaram isso politicamente e isso foi o que fez decidir, na reta final, e eles vencerem um pleito muito apertado. Esse ano não tem Natville, esse ano não tem pandemia, a eleição vai ser, vai ocorrer na data correta, que será no início de outubro, e eu não tenho dúvida de que esse ano nosso grupo irá obter êxito, irá obter a vitória nas urnas. muito bem, deixa eu falar que nós estamos falando aqui, bom, para você, nesse Fábio da farmácia, o Matheus de Deri, convidarem você para participar do projeto deles como vice, teria, você teria preferência por algum? só um momento. Eu necessitaria conversar com eles para eles virem, aderirem ao meu projeto político, meu projeto político é consistente, é em cima de um trabalho, com seriedade, com respeito, com um grupo político, com o aval do nosso senador da República, Otto Alencar, nós temos dois deputados federais, os mais bem votados do Estado e da região, que é Otto Filho, e nosso amigo aqui de Pombal, Ricardo Maia, temos três deputados estaduais, posso afirmar que é do grupo, nosso grupo é um grupo polivalente, tem várias pessoas que apoiam, Fátima Nunes, nós temos, nós temos Alex da Piatã, nós temos um representante de Laerte, nós temos um representante dos agentes de saúde, deram uma votação muito boa a eles, então, e eu quero aqui me dirigir, Alberto, aos agentes de saúde, que é uma categoria muito importante na prefeitura e na vida das pessoas, nós iremos, eu como pré-candidato eleito, fazer um trabalho com eles, que eles conhecem de perto a necessidade das pessoas, seja através da habitação, através da necessidade de cesta básica, de construção de casas populares, de reforma, eles conhecem que eles têm um diagnóstico diariamente dessas pessoas, dessas famílias carentes, não tem que estar pedindo a prefeito, não tem que estar procurando liderança, eles irão informar e sem politicagem, nós iremos construir as casas que queremos, reformar as casas que queremos, dar vida digna às pessoas, então, hoje nós sentimos aqui tranquilo, tem Ludmilla também, que foi votada aqui em Jeremias, Ludmilla, Elaine também, então, nós somos um grupo que tem muitos deputados que prestam já serviço. Federal também, tem Josias, tem Josias também, que foi votado, eu quero parabenizar aqui, Marcelo, por uma grande votação junto com Burica, mais de 800 votos, votaram, e deram uma grande votação, então, de parabéns eles dois por essa votação, e Adalberto, eu estou aqui na condição do prefeito, não por vontade, não por vaidade, eu estou, sabe por quê? Quando eu era criança, que eu morava na Espadoada ali, que eu digo, a Espadoada me criou, eu cresci na de cima e moro hoje no Rumão, eu praticamente sou dos bairros, e aquelas pessoas que não tinham casa, eu piso no chão, na lama, como a rua do meio, eu dei dignidade, eu construí casas populares para as pessoas, mas isso aí eu via a vontade de fazer quando eu era ainda jovem, meu pai era prefeito na época, mas naquele tempo não tinha os programas sociais, não existia isso, o município era muito grande, tinha sido o quinto, o razão, aquela região toda, e eu dizia, meu Deus, se me der a sorte de eu ser prefeito um deles, de fazer outra coisa, era o acesso dos bairros, as pessoas vinham de lama, escorregavam, caíam, não tinha asfalto, não tinha nada praticamente, então a gente tem uma história em Jeremiaba, aí diz, a artista tem não sei quantos anos de prefeitura, tenho sim, meu pai também tem, ontem eu olhava ali, Jeremiaba, vocês sabem, era da São Geraldo para trás, aquele lado todo, um urbanista, ele trouxe um engenheiro que era a doutora Luís ali e traçaram a meta, se você ver as ruas do João Paulo II são bem traçadas, planejadas, e ali foi doada a maioria das coisas, o comércio, ele doou terreno para os comerciantes, então gente, isso é que a gente faz, isso é que cresce a cidade, isso é que faz com que a cidade tenha brilho próprio, eu então gente, eu estou nessa missão, que é uma missão que Deus está me dando mais uma vez, junto com o Fábio, e eu sou o prefeito da história de Jeremiaba, acredito que não brigou com o vice, e não rompeu, eu passei quatro anos com o Pedrinho, oito anos com o Cinho do Joãozinho, e nunca brigamos, nunca tivemos nenhuma desavença, então, a gente tem que fazer um trabalho voltado, não adianta ser amigo meu aqui, depois a gente está rompido, a gente tem que fazer, direcionar as ações, participando, todos juntos, nós somos, com nossos vereadores, temos esse orgulho, desse grupo, mas precisamos fazer, e precisamos de algum desafio, Roberto, nosso município é um município promissor, muito grande, e graças a essa BR-235, o desenvolvimento chegou, e foi uma luta nossa, uma das razões que a gente tem aderido a Wagner, na Fazenda Isabela, foi o início da construção, eu fui ao presidente Lula na época, com o doutor Otto, e Wagner, ele só tem um projeto inicial, de Canudos Alcanché, e nós vamos iniciar, e realmente foi iniciada lá, e é uma força também dos prefeitos da região da época, não quero citar nome, mas essa iniciativa de começar de Canudos, foi nossa, foi um dos motivos da adesão, e depois, se agora o restante da Estrada, que é a principal, eles vão iniciar os projetos, e Dilma vai fazer, e como fez, concluiu Itaí, ligando os estados, então, graças a Deus, Jeremias tem um potencial, muito agrícola, muito na pecuária, esse rio Vazabarris, muito se fala em perenização, não pode perenizar, o rio é plano, você está vendo as enchentes aí, o Canudos, em Canudos, é porque o rio é plano, nós temos que fazer a transposição, a transposição do São Francisco, que está tendo um estudo já, o doutor botou em emenda, para que seja canalizada essa água toda, e aproveitemos, quanto água nós estamos perdendo agora aí? Inclusive, Adalberto, eu quero ser solidário com o pessoal do Canudos, de toda a região lá, de Canudos também, e nós, aceleradores daqui, vamos sair daqui da rádio, diretamente para lá, para o Canché, para ver a situação das pessoas, inclusive para ligar com o nosso deputado, para o nosso senador, para mostrar a real situação. Realmente, muitas pessoas perderam ali suas produções, já tinham perdido, já tinham tido um prejuízo enorme, na primeira cheia, e com essa dessa semana também, está muito difícil para as pessoas, porque as pessoas ali na região, né, Adalberto, vivem do plantio, né? O Oscar me dava a informação agora há pouco aqui, de que um senhor lançou ele, já tinha perdido 18 bois, com a enchente, Além das criações, né? Tem a questão das produções, a agrícola também vem com suas criações, então, como tista aqui, nós estamos aqui mandando essa palavra solidária aí para eles, e estamos, após aqui a entrevista, nós iremos nos dirigir até o Canché, fazer a visita lá, e também colher algumas imagens, fotografias, para a gente enviar os nossos representantes, que são os nossos deputados, todos esses aí que tista citou, para a gente ver o que é que eles podem, a nível estadual e federal, fazer para socorrer o pessoal aqui de nossa região. Fábio, você foi, sempre foi ligado ao esporte, né? Ligado ao esporte. A gente sabe que a função de vice, né? Ela não tem função especificamente, né? É um cargo neutro, né? Só assume a ausência, na ausência do prefeito, na morte do prefeito e tal, é que o vice passa a assumir, né? Mas tem algum entendimento nesse sentido, né? Para que você continue, apoiando o esporte, dando força ao esporte, já tem conversado sobre isso, tem ideias para o esporte, como é que... Sim, Adobert, a gente apoia, eu particularmente, nossa empresa, a Secof, a gente apoia o esporte desde que chegamos aqui em 2003, desde com a doação de material esportivo, chuteira, bolas, uniformes, isso foi uma coisa que a gente sempre prezou, isso sempre fez, como forma de retribuição a todo esse acolhimento, toda essa confiança que as pessoas, o povo de Jeremaba depositam em nós, na nossa empresa, na nossa família. Então, a gente tem que procurar algumas áreas para retribuir. eu, como esportista, que sou, gosto muito de bola, de futebol, nós somos flamenguistas agora, é, flamenguista, apaixonado pelo esporte e pelo futebol, que é o que eu mais gosto, sempre apoiei, sempre vou apoiar, estando como vice-prefeito ou não estando. Eu faço muitas doações, sempre fiz, sempre farei, não é por questão política, nunca foi, e é tanto que é desde 2003 que eu faço isso e continuo fazendo. Recentemente, você tocou em iniciação, então eu não queria nem falar, mas eu fiquei um pouco triste que está iniciando, aí se iniciou um campeonato municipal e alguns clubes, nossa empresa, deu patrocínio, alguns clubes, nossa empresa deu patrocínio, estamos patrocinando aí com material esportivo, sobretudo com os uniformes, são ao todo cinco equipes que nós patrocinamos nesse campeonato com uniformes novos, infelizmente eu fiquei sabendo, eu espero que não seja verdade, que tem coisa que a gente escuta e prefere não acreditar e esperar para ver se realmente é verdade. Eu fiquei sabendo por alguns presidentes de clubes que o pessoal está proibindo dos clubes que estão disputando o campeonato municipal de jogar com uniforme com o patrocínio da SECOF. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável, Adalberto. Acreditar que isso está acontecendo em Jeremuabo, eu sou amigo de todos, eu sou amigo de todos. Está aí Jairo, o vereador Jairo do Sertão, que eu não me recordo bem o ano, Jairo do Sertão me fez um pedido na época para conseguir um uniforme para a equipe de Água Branca e na época eu já era do grupo, na época Anabel era prefeita e eu já era do grupo de 55 e eu fui lá e fiz a doação através de Jairo, a gente fez um uniforme muito bonito, lindo, azul, vermelho e branco que são as cores lá do time de Água Branca, lindo o nome da SECOF. Então eu acho que, eu espero que quem falou isso volte atrás, o pessoal que está na organização, volte atrás, que deixe as pessoas jogar com o patrocínio da SECOF, que deixe jogar com o patrocínio de quem quer que seja, o importante é incentivar o esporte. Ali não é política, ali é apoio, e nunca foi política, eu nunca fiz isso por política. E quero deixar aqui um recado, ninguém da Liga Esportiva de Jeremuabo não me procurou não para dar apoio nesse campeonato. Eu fiquei sabendo que teve uma pessoa que disse que me procurou e eu disse que não dava, isso não é verdade. Então, se quiserem apoio da nossa empresa, procure que nossa empresa está aí para servir, para apoiar no esporte. Para mim, para a nossa empresa, é um privilégio poder estar contribuindo com o esporte. E nós vamos continuar. Se nós fazemos isso como empresa, como cidadão, pode ter certeza, Adalberto, que como vice-prefeito eu vou ter um olhar muito especial na área do esporte. Isso eu já vou fazer com o texto. Nós temos aí hoje no município a Secretaria de Esporte e vai ser uma secretaria que eu quero muito poder contribuir. Contribuir, poder entrar com minhas opiniões, indicar algumas pessoas que podem ajudar a gente a construir aí um esporte melhor, não só no futebol, como no vôlei, no basquete, que eu também tenho o prazer muito de apoiar o time aqui, os nossos times aqui de basquete e de vôlei. Então eu quero nisso, já fiz esse pedido aqui, de poder contribuir muito, principalmente na área do esporte. Eu não vou me esconder, eu não vou ficar de fora, não. Eu vou fazer questão de participar e de dar essa grande contribuição, principalmente em todas as áreas, e no esporte em especial. Você vem fazendo, você falava agora há pouco, vem fazendo um trabalho social muito ligado aí a Ricardo Maia. Sim. Como é que está essa situação? Politicamente, como é que fica? Ricardo Maia, o grupo, do outro lado, o pré-candidato a prefeito é do PSD, você do MDB, como é que está essa situação? Como é que é essa relação? Muito boa, muito boa. Primeiro porque Ricardo também era do PSD, já é amigo de Tista há muitos anos, saiu nessa última eleição, foi para o MDB por questão estratégica e deu certo, ele se elegeu deputado federal, muito amigo de Otto, um alencar, e Otto Filho era o deputado federal de Ricardo quando o Ricardo era prefeito em Ribeira do Pombal, então a relação é muito boa, inclusive nós já estivemos por duas vezes, mês passado, reunidos com o Ricardo também, assim como com o doutor Otto e com o Otto Filho, então é uma relação muito boa. Tenho certeza que essa união de Ricardo, Otto, Josias, dos deputados estaduais, Fátima Nunes, Alex da Piatã, entre outros aí, vão contribuir muito com a nossa administração e com o desenvolvimento do nosso município e já tem contribuído, Aldo Alberto, eu quero aqui, a gente falou muito de esporte, que é a minha área, que eu gosto, mas a gente tem feito muito na área da saúde. Essa parceria com o Ricardo Maia abriu muitas portas e viabilizou que nós conseguíssemos muita cirurgia, muito tratamento de alta complexidade. A gente sabe que ele, pela experiência política e pelo cargo que ocupa e os que já ocupou, tem muita amizade e mais facilidade de abrir caminhos em hospitais, em clínicas, para a gente viabilizar. Graças a esse apoio de Ricardo, que se sumou a doutor Otto, a Otto Filho, a Alex, a Fátima, a Josias e entre outros, nosso grupo, como um todo, como um todo, viabilizamos mais de mil cirurgias nos últimos dois anos. Eu estou falando dos últimos dois anos. Nós temos as relações, coisa aqui de boca a gente, nós temos as relações e temos como provar. E a população é testemunha. A população é testemunha que sabe esse grupo como um todo, o quanto a cirurgia e tratamento e exame de alta complexidade a gente conseguiu, graças a essa passagem e aí Ricardo veio para somar. Pouco antes de eu entrar aqui no estúdio, eu recebi uma ligação dele desejando boa sorte e reafirmando o compromisso com o povo de Jeremias e me falando que já está destinando agora de emendas para o município pouco mais aí de 900 mil reais para a gente poder sentar como autista de ser o grupo como todo, ver como a gente vai distribuir essa emenda aí para poder favorecer o máximo de pessoas possível. Diga uma coisa, como é que as pessoas estão recebendo a pré-candidatura de vocês? Como é que vocês estão sentindo as pessoas? André Alberto, da melhor maneira possível, inclusive, eu essa semana fui no sertão, fiquei muito emocionado, um senhor de 98 anos, o senhor Teté e Dona Joaquim, ele veio e se dirigiu até mim e disse, olha, meu filho, não ia votar mais em ninguém, eu vou votar por tudo que você fez pela Água Branca, você construiu o colégio, que inclusive está acabando o colégio, está semelhante igual ao São João Batista, eu acho, eu preciso até o prefeito que tenha compaixão, que está acabado o colégio da Água Branca. Então, pela creche que nós fizemos, pelos calçamentos, eu perfurei dois poços lá, na época, que a vazão agora acabou, mas já estamos perfurando o outro, então, as pessoas antigas, eu fui abraçado por Dedé, filho de Seudeca carpinteira aí na porta, que nunca mais tem votado em mim, mas ele disse, eu estou vindo aqui por meu pai, disse, eu estou vindo por meu pai, porque ele sempre lhe admirou, eu tinha posições contrárias políticas, mas ele sempre lhe admirou, e sempre nós tivemos respeito um com o outro. E eu quero ser com o prefeito, Alberto, para acabar com essa divisão de Jeremias, hoje, quem é do 11, muitas pessoas sentam pouco com quem é do 55 e agora com o 13. É por isso, quando você perguntou, aí se há uma possibilidade, eu tenho que dizer que o caminhão 11 e 13, ele está praticamente falido, ele não carrega mais nada. E nós estamos aqui se apresentando para fazer aliança, sim, com quem quer que seja, desde que seja com o nosso programa de governo, nosso projeto político, que é dar melhoria de vida para as pessoas, condição melhor para as pessoas, cuidando de gente, agora cuidando mesmo, não é maltratando as pessoas, não precisa ser humilhadas, faltando remédio de farmácia, faltando essencial transporte aqui na zona rural, precisa ter, as pessoas não têm condição de pagar para se dirigir à sede, tem que ter o transporte escolar, o transporte na saúde, e nós queremos cuidar das pessoas, as pessoas que sofrem. eu sei que o prefeito também nem eu irei fazer tudo para o Jeremias, porque eu não posso, porque até se pudesse, outros já teriam feito, os prefeitos que passaram, que é difícil a missão, e eu preciso ter certeza como se encontram as finanças de Jeremias. Teve bloqueio recentemente de INSS aí, gravíssimo isso, um valor muito alto, e nós precisamos saber como estão as finanças para que daí em diante nós possamos planejar nosso programa de governo. Nós não iremos enganar ninguém, não. Jamais. Se por algum motivo você não conseguisse registro, quem você poderia apoiar? Adalberto, veja bem, eu passei um leque de nomes aqui, no meu grupo, incluindo o Fabinho, incluindo o próprio D'Alessio, que está aí, é um grupo de homens que tem serviço prestado por nossa terra. Sem o menor suprisado, nenhum dos adversários, mas qualquer um desses nomes aqui tem mais serviço prestado do que eles, do que os dois. Eu afirmo aqui em público, admiro o respeito, mas eles têm muito mais. Eu vi no grupo quando a pessoa diz Diana já fez mais do que fulano, mas não é o grupo inteiro. Eles trabalham 24 horas aqui, você vê a Burica toda hora com gente operando, a Diana, todo mundo, os vereadores todos, nós não paramos. Então, assim, deixa eu voltar. Então, credencia, credencia a qualquer um do grupo. A própria Anabel, que foi uma grande prefeita, uma grande prefeita, mas o candidato sou eu, por segurança dos meus advogados. Como eles estão pregando isso aí, foi a mesma coisa da eleição passada que eu disputei. Então, eu sou pré-candidato para servir ao povo, principalmente, quem mais precisa. Sem esquecer também as potencialidades de Jeremias, do agronegócio, do pequeno produtor, do médio. Adalberto, quando era prefeito, tinha briga para ver quem era presidente das associações. hoje, você procura e adula para ver se um quer ser presidente. E ninguém quer ser mais presidente. Licença aí na sua palavra, eu quero até, eu lembrei de um episódio quando você era prefeito, eu vinha chegando de Paulo Afonso, fui resolver um negócio em Paulo Afonso e vinha retornando a Jeremias, no início de 2004. Tinha uns 30, quase 30 tratores ali na avenida para ser entregue de uma vez, eu nunca tinha visto aquilo ali, não. 35 tratores. Você começou a gestão lá em 2004. De uma vez só. 35 tratores de uma vez só. Então, é isso que está precisando, tem que voltar essa visão que você teve de ajudar, principalmente, as associações, os homens do campo e eu tenho certeza que no nosso governo, no seu governo, no governo do nosso grupo, as associações, o homem do campo vai voltar a ser visto com bons olhos. Com certeza, e principalmente, eu quero me dirigir uma categoria aqui que às vezes fica um descrente, mas tem que acreditar nos políticos, porque a vida nossa é uma política. A habilidade para se viver em sociedade, vocês aqui no rádio, é como se fosse uma política. Tem que ter habilidade, tem que ter um saber ceder, e eu quero me dirigir à juventude de Jeremias, e às vezes as pessoas ficam sofrendo, angustiadas, porque não tem emprego, tem que sair de Jeremias, um árbitro. Primeiro, irei prestigiar todo o profissional daqui, não irei trazer ninguém de fora, como sempre fiz. Então, nós precisamos dar oportunidade a esses jovens, construir história junto com eles, nós iremos criar o PSD Jovem, para que eles possam opinar, eles possam realmente cobrar, nós iremos fazer o plano de governo participativo, que é o PGP, precisa fazer isso nas comunidades, pelo menos nas regiões maiores, para que as pessoas desfinam quais as prioridades. Não a gente, a coisa não vem de cima para baixo, tem que ser de baixo para cima. Então, o potencial da região da Marada Vermelha é um, do Riacho é outro, as estradas vicinais, nós não precisamos recuperar, ter uma frota de máquinas para que possa recuperar as estradas vicinais do município, para escoar a produção. Então, Adalberto, mas o principal motivo de ser candidato é cuidar das pessoas, das pessoas pobres, porque eu já fiz isso, eu já fiz e faço, construí casa. Pronto, as casas dos bairros, tudo tinha casa de taipa, não tem um praticamente, São José, troncamento, mão, espalhada de baixo, espalhada de cima, isso é uma visão de quem tem sensibilidade. Aí, às vezes, eu vejo pessoas, que eu respeito a opinião, dizer que nós não fizemos nada durante esse período. Como é que pode? Todos os prefeitos têm seu marco, foram importantes, seu Vicente foi importante, seu Hugo, meu pai, Lula, Espeço, todos tiveram seu marco, o próprio prefeito atual. Eu não estou aqui para falar de ninguém, Andalberto. Eu quero construir uma nova história, quero corrigir meus erros, que ninguém é perfeito, irei corrigir meus erros, mas procurando acerta mais. Muito bem. Vocês, tem microfones aí, são pré-candidatos, prego batido, ponta virada, então, aquele eleitor que estava achando, é candidato, não é tal, então, já está decidido, tista, pré-candidato, Fábio, pré-candidato, pré-candidato a vice. Com certeza. Certeza absoluta, e a gente está aqui, Adalberto, não é por vaidade pessoal, é porque nós estamos aqui representando um grupo, um grupo enorme, como já foi ressaltado aqui por algumas vezes, e eles nos escolheram, e nós somos, sim, com certeza, os dois representantes que iremos disputar aí, mas, como o tista falou, além de nós dois, nós temos grandes nomes aí, que compõem o nosso grupo, vereadores, ex-prefeitos, advogados, muita gente boa, que poderia estar ocupando qualquer uma dessa posição aqui de pré-candidato à prefeita, ou pé-candidato a vice. Nós somos privilegiados, como o tista disse, nós temos já o time montado, e estamos aí, vamos muito em breve apresentar o nosso plano de governo, sobretudo aí, com o objetivo de trazer mais desenvolvimento para o nosso município, geração de emprego e renda, e sem esquecer de olhar a área social. Mas eu quero, mais uma vez aqui, aproveitar, quando se fala em geração de emprego e renda, mas geração de emprego e renda de verdade. sem mentira, sem vender ilusão, sem enganação, vamos ser sinceros e realistas, vamos tentar trazer um desenvolvimento que, de fato, gere emprego, mas baseado na realidade, na verdade, sem vender ilusão. muito bem, os microfones estão aí para as considerações de vocês. Eu sou o vice, deixa eu me despedir primeiro, o prefeito soar, vai se despedir por último. Eu, primeiramente, quero agradecer a você, Adalberto, que é meu amigo, desde que eu cheguei na cidade. Tenho orgulho enorme de dizer que você foi o primeiro locutor que gravou a propaganda da Secoff. Ah, certo. Você sabe disso, você ainda estava lá na Vaza Barris, e eu sei que a sua voz deu muita credibilidade à nossa empresa. Obrigado. Então, quero, primeiramente, lhe agradecer e agradecer a sua amizade, que eu também faço parte dessa família Jeremal-FM. Eu me sinto parte, estou aqui há muitos anos também com o nosso programa, a Lúcia Secoff. E, primeiramente, quero agradecer a você, agradecer ao meu amigo, Luiz Carlos, agradecer aqui a Murilo, a todos os locutores e funcionários dessa rádio, como eu disse, são meus amigos pessoais. Eu me sinto parte disso aqui. Agradecer ao doutor Antônio Manuel por todo o apoio, todo o carinho que ele tem me dado ao longo desses anos. Quero agradecer aqui a minha família, a minha mãe, meu pai, minha esposa, meus filhos, meus irmãos, todos os meus irmãos, os que estão aqui, o que já foi, me lembrei dele aqui agora, porque ele sentava nesse local que eu estou aqui agora, como a gente apresentava o programa aí, meu irmão Cardian, sei que ele está lá, do lado de Deus, do lado do pai, nos esperando. Quero agradecer a todos eles, toda a minha família, agradecer a todos os meus amigos, todos os meus funcionários, todos os nossos clientes e não clientes, toda a população de Jeremoabo. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela confiança depositada em mim, em minha família, em minha empresa. Hoje estou aqui como político, com o objetivo de poder fazer mais e melhor e poder servir a todos vocês. Então, a todos vocês que estão nos escutando, a todas as pessoas do nosso grupo, sobretudo a minha equipe ali do Espaço do Povo. Não vou citar nome para não ser injusto. Todos vocês, muito obrigado pela força, pelo carinho, pela união que nós temos, por todo o trabalho que nós fizemos ao longo desses quatro anos aí, sobretudo na área da saúde. Muito obrigado a todos vocês, a toda a minha equipe. Muito obrigado ao povo de Jeremoabo. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus nos abençoe, doitista, nessa nossa caminhada que se inicia hoje, meio que oficialmente, como pré-campanha, mas que já se iniciou há muitos anos atrás, ao longo desses trabalhos que todos nós vamos fazer, nosso grupo, você, Anabel, e todo o nosso grupo. Vamos juntos, colocando Deus na frente, com força, fé e coragem. A todos vocês, muito obrigado, fiquem com Deus. Cristo. André Alberto, gratidão, a Deus, porque sem Ele não somos nada. E eu tenho pedido sempre a Ele que me ilumine o meu entendimento, me dê sabedoria, que aí o resto eu corro atrás. Eu quero agradecer de maneira especial a minha esposa e aí a meus filhos, João Filho, Ana Tereza, Maria, aos meus netos, Mariana e João Neto. e dizer que o vovô vai ficar um pouco ao zete, deixando um pouco de cuidar dos seus filhos para cuidar de uma causa maior, que são meus irmãos Jeremias Bens, como eu sempre fiz. e eu saía de casa e Mariana, uma menina de nove anos, dizia, vovô, fale do canil que eu pedi para você cuidar dos cachorros pequenos que são, vivem na rua, para fazer a castração para que não produzem nem fiquem sofrendo. E isso me marcou, porque uma criança de nove anos, uma menina que morou na capital, chegou aqui há pouco tempo, está morando com a gente, ter esse carinho, esse desejo. E eu, Adalberto, quero agradecer meus pais pelos ensinamentos que eles me deram durante toda essa vida. Durante toda essa vida, a meu saudoso pai, Deda, a minha mãe, Terezinha, que é uma pessoa muito religiosa, como nós todos somos, as minhas tias, que se foram, meus irmãos, Fernandes José Médio de Carvalho, da maneira que ele vive, não se envolve em política, mas é meu irmão de coração, de paixão, as minhas sobrinhas, meus afilhados, sobrinhos, e eu incorporo esse sentimento meu a todos vocês. E nós temos o compromisso com os mais necessitados, mas é um compromisso de verdade, não é um compromisso político, não. Eu posso afirmar porque já fiz e vou fazer muito mais. E quero agradecer também aqui a doutora Antônio Manuel, a você, a Adalberto, a Luiz, por tudo que vocês têm feito por essa raiva, a imparcialidade que eles credenciam a levar a notícia de todos os lados, ouvir todas as classes. Isso é importante para que Jeremias progrida, para que Jeremias tenha uma posição de responsabilidade, uma posição compromissada, e também o direito da situação se pronunciar, como vocês têm feito. Isso é importante para a democracia e eu quero, neste momento, agradecer também de maneira especial a doutora Otalencar, que ele tem sido um amigo, ele tem sido um exemplo para todos nós que somos, uma referência e ele sempre diz, nada resiste à força do trabalho. E é com essa convicção que eu quero ser prefeito de Jeremias. Para cuidar das pessoas, vocês de todos os recantos do nosso município, eu acho que tem a marca do meu trabalho. E se não tiver, vou chegar lá mais presente, porque cheguei em outros lugares. É um município grande de 98 comunidades rurais, 5 mil quilômetros quadrados, mas ativamente, ouvindo as pessoas, as pessoas mais necessitadas irem fazer um grande trabalho. E eu, Adalberto, aqui, quero dizer aqui que quando se fala em justiça em tudo, a justiça maior é o povo e é quem vai me julgar. A justiça, o povo de Jeremias vai me julgar, como também irá julgar os outros candidatos. Então, eu respeito a justiça, mas a justiça que vai me julgar é o povo da minha terra. Então, eu, como tenho dito, na minha vida pública, tenho galgado pelo caminho da retidão, mas erros tem em todas as gestões e não vai deixar de ter, mas vou procurar certa a mais. Até porque, hoje eu tenho os netos, eu tenho minhas futuras gerações que vão olhar e se orgulhar de mim, como prefeito, e meus amigos também. E também as pessoas ainda que não tiveram oportunidade de se aproximar de mim. seja do 11, seja do 13, venham que nosso coração é grande, venham optar, vamos fazer um plano para a Jeremias e Moab. Vamos trabalhar em prol das comunidades mais pobres, mais necessitadas, gerando emprego, gerando renda, levando casas, reformando casas, construindo, desenvolvendo nosso município, olhando para o pequeno, o médio, o grande produtor rural, que é o sustentáculo da nossa atividade. E outra atividade muito importante que eu não posso deixar de falar é os apicultores aqui de Jeremias e Moab. O Jeremias é o grande produtor de mel. Então nós temos esse compromisso com Jeremias e Moab. Nós temos com o povo de Jeremias e Moab, com as pessoas mais carentes, mais necessitadas. Irei trabalhar sendo eleito, sou pré-candidato, mas estou confiante, porque onde ando as aderções são grandes, as pessoas estão nos propondo projetos. Nós temos como ouvir, Fábio Secofo, você é um cara que aderiu a campanha, há muitos anos, a política em sua vida. E hoje, nossos vereadores, agradecer ao meu presidente da Câmara, na pessoa do qual eu cumprimento todos os vereadores, todas as classes políticas do nosso município. E eu, meu amigo, como ninguém, estou pronto, preparado e querendo. Se for da vontade de Deus e do povo, essa é a vontade minha e da população de Jeremias. Muito obrigado. Muito bem. Final de entrevista aqui, conversamos então com os pré-candidatos, tista de ideia de Fábio do Secofo. Lembrando que na próxima segunda-feira nós vamos conversar com Petrúcio Gomes e com Pedro Gomes, ex-prefeito de Pedro Alexandre. A entrevista começa por volta das 12 horas e 30 minutos. Muito bem. Ainda o que? As sete e dois. Estou deixando aqui para... Deixando aqui as sete e dois, qualquer coisa, quatro, né? Hoje. Verdade. Muito bem. Então, um abraço. Muito obrigado. Segunda-feira a gente se encontra, Luiz? Pois é, segunda-feira tem mais. Quem tem mais. Se inscreva lá. Asset heiçamos. Mas não vai.